Fala galera, beleza? Iniciando mais um vídeo pra variar ventando muito aqui na praia. Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês que é tatuí. Vocês podem estar achando que eu sou louco. Pô, como assim não existe mais tatuí? Mas nessa praia aqui, cara, que eu vou, que é da minha cidade, eu não vejo tatuí desde quando eu era criança. E eu tô sentindo ele no meu pé. E há muito que tem, cara. Eu tô assim, de cara, com tanto tatuí que tem aqui. Olha só. Quando a água fica desse jeito, olha isso, mano. Eu vou fazer assim, ó, pra vocês verem. Olha só o quanto que tem que eu pegui, tem certeza. Olha o tamanho desse. Cara, é muito, cara. Olha isso. Olha isso, cara. Bicha grande, hein? Ó. Caraca. Eles nadando na minha mão. Ai, meu Deus. Parece que vai ferrar minha mão. Cara, eu fiquei de cara. Porque isso aqui é o olho dele, cara. Tipo, o olho dele fica na traseira, se ele tá cavando assim. Isso que eu achei curioso. Se ele... Olha, cara. Isso é o olho dele, como é que pode? Ele, então, fica de costa. Sempre fica de costa. E que ele é um crustáceo, né? Ele não vai conseguir cavar aqui. Isso é aqui, ó. Quando ele sente lá, porque ele vai cavar. Você vê? Ó. Já vem, gente, mate pra cá. Porra. Passando vergonha aqui. Carva aí, bichinho. Eu vou cavar agora. A onda tem que vir. Vai, ó. Agora vem, galera. Agora eles foram. Olha só, cara. Olha como tem, ó. Olha isso. Não, não tá, tem. Eu vou fazer com o pé de novo. Olha só. É muito, cara. Fazer de novo. Me dê um tempinho aí que eu vou pegar um monte e vou soltar. Aqui eu não como mesmo, mas eu solto. Aqui, galera. Olha só que louco, ó. Aqui, ó, é a parte dos olhos dele, tá vendo? Esse aqui é o olhinho. Só que, pô, a frente dele é essa. Eu queria saber o sentido desse bicho, cara. É muita loucura se tiver um biólogo aí. E fala assim. Que crustáceo maluco. Tá vendo? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Os olhos dele parece que é na traseira. Porque ele vai assim, ó. De frente, ó. Vou soltar ele aqui. Pra vocês verem. Aqui nessa água molhadinha aqui, ó. Água molhadinha foi foda. Areia molhada, ó. Ó. Olha lá. Olha só, mano. Entenderam o que eu quero dizer? O olho dele fica na traseira, cara. Olha isso. Que isso que eu acho. Isso é louco, cara. Olha só, quer ver? Aqui, essa água aqui. Essa água, essa terra, ó. Olha lá. Cara, isso é muito louco. Eu queria entender isso. É um monte que eu vou soltar agora. Por favor.